Fala aí meus queridos, olha, acabou de chegar as peças que eu havia pedido pelos Correios, né? Veio lá de São Paulo e chegou aqui a Triseta, que está aqui, e a Coifa, que está aqui, né? E é o seguinte, eu tenho uma dica exclusiva para dar para você que está com problema na sua Triseta, na sua Coifa, onde encontrar, como fazer, beleza? Então faz o seguinte, solta a vinheta! Olha pessoal, eu não estou nem acreditando, viu? Eu comprei essas peças aqui no dia 9, no dia 9 agora, exatamente dia 24. E demorou pra caramba para chegar essas peças aqui, mas graças a Deus elas chegaram, vamos montar, eu estou com o carro parado. Todos sabem que eu trabalho como motorista de aplicativo, e é isso aí, eu estou feliz, estou feliz que chegaram as peças, Estão aqui, eu vou falar um pouquinho sobre elas, dar algumas dicas, sobre essas peças aqui, tá? Para que vocês, de repente, não cometam nenhum erro, e assim, tenham aí a qualidade da sua peça. É muito bom, vamos fazer o seguinte, sei lá, estou aqui emocionado, eu vou montar aqui para vocês, estou até encasgando aqui o bichinho do, está me pegando. E eu vou falar um pouquinho sobre as peças para vocês, vou virar a câmera e vou mostrar aqui um pouquinho de cada uma dessas peças e conversar sobre elas, e dar algumas dicas, até atender o pedido aí do Carlos Alberto, eu não estou nem conseguindo falar, eu estava já revoltado. Inclusive, conversando com o rapaz lá da Asipar, ele falou, poxa, mas não estou entendendo, já era para ter chegado, eu acho que a sua encomenda, ela foi extraviada, e eu fiquei preocupado, meu, se foi extraviada, coitado de mim. Mas vamos lá, chega de blá, 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 e vou mostrar aí para vocês, vou virar a câmera aí e mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá então, hein? É isso aí, meus queridos, meus amigos do YouTube, eu estou aqui com as peças do J3 que acabou de chegar, e gostaria de falar um pouquinho delas, trazer uma dica, inclusive o Carlos Alberto comentou, nos links aí que eu postei de um vídeo, e atendendo até a pedido dele, e aproveitar a ocasião, mandar um abraço aí para o Carlos Alberto. Então, vamos lá, a Triseta, está aqui, vou falar um pouquinho dela, deixa eu mostrar aqui para vocês, até para que vocês possam correr atrás aí, da Triseta, no meu caso é 21 dentes, aí eu comprei da Asipar, os caras foram bem legais comigo, deram atenção legal mesmo, quero mandar um abraço, para a equipe lá da Asipar, na Solidônio Leite, em São Paulo, inclusive eu costumo pegar muitas peças dele, da Jack Motor, tá? Depois você pode até comentar aí, eu vou deixar o telefone deles aí, se eles quiserem entrar em contato, pode ficar à vontade, tá? Eles vão gostar, estou fazendo uma propaganda aí de graça, porque os caras me atenderam super bem, e aí a peça é essa daqui, tá certo? Triseta do câmbio, 21 estrias, tá? E aí há quem diga que é a Triseta do Honda Fit Servar, eu não consegui, porque parece que a do Honda Fit é de 22 dentes, tá? No meu caso não deu certo não, que essa daqui é 21 dentes, tá? Aqui é a Triseta, aqui para quem não conhece, ela tem que ter esse jogo, é importante ter umas Trisetas que elas são fixas, fixa, né? Aqui esse, esse anel, esse rolete, então, tá aqui. Mas eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a junta da parte homocinética lá, a junta que vai cobrindo a Triseta, a Tulipa, né? Aqui, só para que vocês vejam, coifa, eu falei junto, né? É coifa, e aqui diz que até do Honda Civic serve, e eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir aqui, tem aqui as especificações, tá aí, Honda Civic, então, é bom vocês saberem disso, não está encontrando a coifa da Tulipa, vocês podem utilizar essa do Honda também, tá? Deixa eu só abrir aqui, para mostrar para vocês, é que é interessante, são dicas legais, né? que às vezes a gente está procurando as peças, e não sabe se peça de outro carro vai servir, então, estou mostrando aqui para vocês, o interessante é ela ter esse formato, tá? precisa ter esse formato aqui, entendeu? Para servir lá no Jack Motors J3, entendeu? Ele tem que ter esse formato, aqui para poder, lembrando que aqui ó, é um pouquinho curvado, tá? Para poder servir, os demais lados são restos, e aí tem uma curva aqui, só para que vocês entendam, então, comprei aqui o kitzinho, veio as abraçadeiras, tá aqui, eu vou deixar tudo aqui, estou mostrando para vocês, para ver como que é a graxa, que é importante, né? Ter esta graxa aqui, e coloca tudo, viu? Coloca tudo, porque o negócio, ele tem que ficar bem lubrificado, agora, tá? E não é qualquer graxa não, tá? Graxa grafitada, tá bom? Para que vocês entendam aí, então, vamos lá. Deixa eu guardar aqui, para não perder. Agora, uma dica que eu também gostaria de passar para vocês, aqui, de acordo com Carlos Alberto, que me perguntou, é o seguinte, se vocês olharem a triseta, ele tem a posição certa de colocar lá, no outro vídeo até terminei não explicando, né? Mas notem só, tem uma parte que ela é meia côncava, ela tem uma côncava, ela tem uma, está vendo aqui, ó, ela aqui é um pouquinho para dentro, a parte aqui das estrias, olha aí, estão percebendo, deixa eu ver se consigo pegar bem o foco, aqui ó, tá vendo? Essa parte é a côncava, e a outra parte é a achatada, perceberam? Olha que interessante, interessante, né? O foco não pega muito bem de perto não, aí, olha lá, e a outra parte é um pouquinho para dentro aqui, essa parte que vai para dentro, é a que vocês vão colocar no bracinho lá, entendeu? é assim que se põe, essa parte que é para dentro, vocês vão colocar para essa parte, a achatada fica aqui, entendeu? E aí depois aqui tem um anelzinho que prende para ela não soltar, aí estou mostrando aí para que vocês possam entender, olha, chegando mensagem aí, sorteio da Nissan Versa aí, do Marlon lá de São Paulo, entendeu? E aí estou mostrando para que vocês possam saber montá-la da maneira correta, entendeu? A parte que é um pouquinho para dentro, conforme vocês podem ver, aí ela vai ser também colocada assim, para que a parte achatada que ela fique aqui e o anel possa calçar ela aqui, entendeu? umas marquinhas aqui, mas não é nada não, deixa eu ver aqui o número, aqui aparece um número também, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, deixa eu ver se aparece, é a marca VT9081, tá certo pessoal? é só uma explicação básica sobre a 3Z, estou mostrando aí para vocês, chegou perfeitinha, tá mais uma vez aqui a caixinha, tá certo? E pessoal, não deixe de comentar aí o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Não deixe de colocar o like aí, que isso daí é muito bom para o crescimento do canal, ok? Para você que não me conhece, eu me chamo Claudinei Lucena e agora estou indo lá para montar essa 3Z aí, tá bom? Ah, aliás, vocês vão trocar 3Z, já estava esquecendo, tá vendo? Não custa nada, mesmo que esteja boa, já compra a coifa porque o que acontece, para você trocar esta coifa, você vai ter que tirar todo o conjunto, 3Z, tudo para poder trocar essa coifa então não compensa, então já aproveita e troca esta coifa, beleza? É isso daí, então bora lá! E aí